Hoje a gente vai falar sobre produção de conteúdo e eu quero que vocês prestem muita atenção nessa linha que eu apresento pra vocês em termos de oportunidades, daquilo que vocês estão vendo no marketing digital porque se vocês começarem a entender como é que funciona essa lógica, vocês sempre vão conseguir aproveitar as oportunidades mais rápido possível, logo quando essa oportunidade está começando. Deixa eu dar um exemplo rápido pra você Quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu comecei no SEO. Por que eu comecei no SEO? Por que eu era apaixonado por SEO? Não, porque naquela época as pessoas em 2010 basicamente falavam de Twitter Ah, se você colocar uma empresa no Strange Topics, essa empresa vai vender mais. Ah, faz RT, compartilhamento as promoções eram todas voltadas pra isso. E quando eu ouvi falar do SEO, que eu ouvi falar sobre você ser encontrado no momento que uma pessoa realiza uma busca, aquilo foi uma grande oportunidade de monetização que eu aproveitei ali no momento Ainda hoje você consegue aproveitar essa oportunidade com SEO, mas isso obviamente era muito mais forte naquela época Um outro exemplo pra você ficar atento. Na época que os sites explodiram, as pessoas começaram a vender site, 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 site E qual é a oportunidade que vem aqui? A oportunidade que vem é que muitas empresas construíram seus sites Sites lindos, bonitos, maravilhosos, amigáveis aos mecanismos de buscas Na verdade não amigáveis aos mecanismos de buscas, quer dizer que sites lindos, maravilhosos que iam ali pro celular Tudo bonitinho, mas não eram amigáveis pros mecanismos de buscas Não eram otimizados pro Google. E ele foi uma grande oportunidade também que aconteceu Muitas empresas com sites novos, mas os sites não ranqueavam, os sites não recebiam visitas Então isso foi outro boom que aconteceu Hoje nós estamos vivendo num boom, que é o boom do conteúdo Muitas pessoas falam sobre o poder do conteúdo, como o conteúdo ele é importante Como o conteúdo ele ajuda a gerar vendas Tem muitas agências aí chegando com a proposta do embalde Estratégias de atrair pessoas através do conteúdo, perfeito Mas qual a oportunidade que a gente tem agora? A oportunidade é que tem muitas empresas que contrataram serviços pra ter um blog Pra ter um imã, pra produzir conteúdo Eles estão até atraindo visitantes Estão até tendo visitas no site, estão até ranqueando no Google Mas não estão gerando vendas, tá? Não estão gerando vendas como eles gostariam, como eles precisam E o que que acontece? Muitas pessoas não adiantam nada você simplesmente produzir conteúdo Sem ter uma estratégia de vendas ali por trás Uma estratégia realmente de conversão O que eu quero mostrar pra você aqui Eu vou te recomendar a leitura de um artigo Aqui abaixo na descrição vai ter o link desse artigo Pra você se aprofundar mais E depois você vai ter a oportunidade Quando você chegar lá no artigo, você deixa um comentário Depois que leu o artigo, você fala que você tem interesse nessa palestra Eu vou liberar essa palestra aqui completa Aqui é o mapa mental da palestra Tem muita coisa bacana aqui falando sobre esse modelo Pra você vender esse serviço Eu falo sobre a estratégia aqui Funil orgânico, monetização com conteúdo Tem muita coisa legal pra você aprender Quando o assunto é conteúdo Mas eu tô gravando esse vídeo pra vocês analisarem essa oportunidade Hoje nós temos profissionais que podem aproveitar essa oportunidade Nesse momento que nós estamos vivendo agora Nós temos, por exemplo, profissionais de TI Pessoas que vendem sites, que vendem aplicativos pra empresas Mas que querem oferecer algo mais relacionado à venda Ou seja, querem sair do operacional e partir pro estratégia Tem muita gente que trabalha com TI Que vende site, vende aplicativo, faz sistemas pra empresas São profissionais que tem contato direto com empresários E como eles já tem esse contato, já tem clientes nessa área O que eu estou dizendo é que você, profissional de TI Pode monetizar o seu conhecimento em marketing digital Você pode, nesse caso aqui específico, transformar o seu conhecimento em conteúdo Em faturamento Temos os analistas de mídias sociais Profissionais que fazem gestão das empresas nas mídias sociais São profissionais que já tem contato com empresários Mas agora vocês tem a oportunidade também De oferecer algo mais relacionado à venda Ou seja, você não vai ficar somente no trabalho operacional Fazendo postagem, fazendo publicação Você vai fazer algo mais estratégico E aí nós temos os redatores Mesma situação Tem redatores que as empresas contratam Pra que eles possam criar um pacote de conteúdo Ah, eu te pago X e você produz 10, 20 artigos por mês pra mim Então tem redatores que estão produzindo conteúdo pra várias empresas Esses profissionais também podem partir pro modelo mais avançado Onde eles vão criar estratégias pras empresas E nós temos também os outros profissionais que são de outras áreas Que estão migrando pro marketing digital Você pode começar também criando estratégias de vendas para as empresas Essa é a oportunidade que eu quero que você preste muita atenção agora E eu tô partindo de uma área que é de conhecimento geral Que é uma coisa mais simples de você entender Que é a parte do conteúdo O conteúdo como estratégia Um blog, por exemplo Uma estratégia onde você pode ajudar as empresas A começarem a vender através da internet Na descrição desse vídeo Tem um link pra esse artigo aqui Que é como transformar conteúdo em faturamento Nesse artigo eu vou falar sobre como evitar perder tempo e dinheiro com conteúdos que não vendem E aí eu vou falar três maneiras, três passos pra você estruturar um conteúdo Eu vou falar de três etapas pra você estruturar um conteúdo Pra você começar a gerar vendas através de conteúdo Se você é empresário, obviamente você vai usar isso pro seu negócio Pra vender o seu produto ou serviço Mas pra você que é profissional Que vai ajudar outras pessoas a venderem através do conteúdo A minha ideia é que você aprenda essa estrutura Pra que você possa vender essa estrutura E você ganhar dinheiro ajudando outras empresas A produzirem conteúdo do jeito certo Gente, tem muitas pessoas, muitas empresas Produzindo conteúdos Artigos e mais artigos Que simplesmente não geram vendas E você, aprendendo isso que eu tô compartilhando com você Você pode ajudar as empresas a produzirem conteúdo do jeito certo E monetizarem os seus artigos e os seus vídeos Tá bom? Então esse é o convite que eu quero fazer pra você Leia esse artigo Depois você vem aqui embaixo, deixa o seu comentário Fala que você quer assistir a palestra E em breve eu vou liberar essa palestra aqui Tô terminando alguns dias juntos nessa palestra Mas eu vou fazer essa palestra sobre o que eu chamo de negócio do ano Como ganhar dinheiro Transformando conteúdo em faturamento Ajudando as empresas a vender mais todos os dias Beleza? Então é isso Eu sou o Nathanael Oliveira Um grande abraço Fique com Deus E até a próxima Fui!